Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prévia. Estados Unidos da América X Jamaica, prognóstico e escalação, território da MLS. A seleção masculina dos Estados Unidos da América, abrirá a Copa Ouro da CONCACAF de 2023 contra a Jamaica no sábado, 24 de junho. Enfrentar ST. Louis Kitts e Nevis junto com Trinidade e Tobago completa a campanha da equipe dos Estados Unidos da América no grupo, ao jogo será televisionado pela SPN Star. Com uma equipe jovem, já de olho nas Olimpíadas de 2024, um torneio sub-23, o USMNT, vai para a Copa Ouro como atual campeão, e traz uma seleção de sete jogadores dos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Os Estados Unidos e a Jamaica marcaram nas oitavas de final quatro Copas Ouro consecutivas, inclusive na Liga Jogo do Torneio em 2017, em que os Estados Unidos da América venceram por dois a uma Copa Ouro. Hegemonia dos Estados Unidos da América, o USMNT buscará um recorde. Conquistar a Copa Ouro pela oitava vez neste verão. Uma vitória no campeonato marcaria a primeira vez que um país conquistou quatro títulos consecutivos da CONCACAF, ressaltando a hegemonia dos Estados Unidos no continente nos últimos anos. A Copa Ouro é realizada, a cada dois anos, e tem coroado o campeão da confederação, a cada dois anos desde 1991. Semelhante ao campeonato da Europa ou Copa América, o troféu visa coroar o melhor time do bloco América do Norte Central e Caribe. Os Estados Unidos da América, venceram o torneio sete vezes, atrás apenas do México, o líder de todos os tempos. A vitória de dois gols dos Estados Unidos, foi paga 2,45.